Olá, fãs do BBB24! Hoje vamos falar sobre o momento que está dando o que falar na web. Isabelle, uma das participantes mais carismáticas desta edição, causou uma verdadeira revolta online. Em um momento de distração, ela perguntou se Alane estava no paredão, e isso não passou despercebido pelos internautas. A sonsa Isabelle como foi apelidada, parece que ainda não se deu conta da situação tensa que Alane enfrenta na casa. Mas nem tudo é polêmica. Na tarde deste sábado, dia 21, tivemos um momento especial no programa. Os quatro finalistas foram chamados ao confessionário pela produção para uma conversa sobre suas jornadas no reality. Isabelle, sempre autêntica, foi a primeira a compartilhar suas emoções. A Manauara não escondeu suas lágrimas ao relembrar sua trajetória. Todo mundo vai participar. Acho que não posso falar. Coisa simples. Legal. De falar da tua participação aqui dentro e tal. Eu sou tão deslumbrada que até chorar eu chorei, confessou ela, mostrando que apesar dos altos e baixos, há um sentimento genuíno em cada palavra. E você, o que acha da Isabelle e da situação atual no BBB24? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa reta final emocionante. Até a próxima!